Fala meu povo, já estamos encerrando o programa na mira, quero agradecer a cada um de vocês por ter nos acompanhado aí, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook e quero agradecer de todo o coração a disponibilidade dos policiais da ROCAM, quero agradecer ao Capitão Lasmar Capitão Lasmar, muito obrigado aí por receber a nossa equipe A gente que agradece aí é mostrar aí um pouco da nossa rotina, do nosso trabalho que é muito importante a população saber, não é fácil, mas é um trabalho gratificante a gente poder apoiar, poder dar um pouco de paz aí para a nossa cidade Muito obrigado aí meu amigo Romário que nos dirigiu aí durante todo esse tempo, todo esse percurso na viatura Obrigado meu amigo De nada, estamos juntos aí hein É isso meu povo, e olha só, vou chamar a Marcela Lasmar, mas que está no estúdio do agora eu estou fora, estou na externa, mas quero mandar um grande abraço para a Márcia E Márcia, está pensando que é mole? Não é mole não minha amiga, vem para fora também, traz o agora para fora